A minha cabeça tá atrapalhando, ah não, tem que levantar aí mais velho, ah agora saquei a bolada, não, agora tá filmando lá pra trás, pra filmar o Cícero, ah não, eu acho que é assim, como é que é? Ah, mano, Cícero, ah, Basha, Demôn, Oh, mano, putz, isso não vale nada, filmou o quê? Filmar nem eu, se não olha pra frente, demônio Filma aí, capita Oh, desgraçado Oh, Renato, o demônio que filme é pra trás Essa porra que tá filmando é pra trás, que diabo é isso? É, eu tô tocando pra frente aqui, você só vê sua cara, não vê mais nada? É por causa de quê? Tomar no rabo? Você vai filmar ele ali, eu não enxergo ele, ó Eu só vejo eu aqui, ó Tomar no rabo? Toma essa porra pra lá Toma é o queimbe? Toma é o queimbe?